Olá, alunos da EJA! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema Revisando Tecnologias. É uma aula para o estágio 4. E aí, então, eu trago como boas-vindas a imagem aqui de Bárbara Karine, que é baiana, professora do Instituto de Química da UFBA, aqui da Bahia, da Universidade Federal da Bahia, e que vem descolonizando a história afro-brasileira em seu perfil no Instagram. Quem quiser também, ela traz essas informações para a gente se descolonizar dos nossos saberes e aprender um pouco mais sobre representatividade, sobre mulheres e homens da ciência, mulheres negras e homens negros na ciência, tá? A PRO, então, traz aqui como música para a gente iniciar o nosso tema sobre tecnologias, né? Pensando nessas revisões que nós estamos fazendo, né? Dentro desses temas geradores, nós estamos agora revisando o tema gerador tecnologias. E aí, então, eu trago essa música Telescópio, que tem tudo a ver com a tecnologia que a gente estudou, né? Para observar o céu, o espaço, esses objetos, esses corpos celestes que estão tão distantes de nós. E aí, ela diz o seguinte, o trechinho dessa música diz o seguinte, E aí, nessa música, né? Ela traz um pouco esse olhar para onde nós estamos olhando, esse olhar o céu, olhar esse espaço que está tão distante de nós, né? Às vezes, e olhar para dentro também, né? Nos conhecer um pouco mais, fazer essa auto-reflexão. Mas, o que eu acho muito lindo nessa música, é esse finalzinho. Eu só tinha que perguntar. E a importância que a gente tem, inclusive, para a ciência, da pergunta, tá? Sempre se questionem, sempre duvidem. Não é duvidar por duvidar. É duvidar para tentar entender, para saber o porquê que as coisas funcionam assim, porquê que as coisas estão desse jeito. Será que não existem possibilidades outras, melhores, mais adequadas, mais significativas para o momento em que nós estamos vivendo? Tranquilo? Então, com essa música, né? Essa letra dessa música, proinicia a nossa aula, né? Falando agora sobre os objetivos da nossa aula. Relembrando aqui que esses objetivos já foram trabalhados, né? Nas aulas anteriores. Aqui a gente está fazendo uma revisão. Revisitando esse conteúdo. Primeiro, observar, identificar e registrar os períodos diários, dia e ou noite, em que o Sol, demais estrelas, Lua e planetas estão visíveis no céu. Discutir as posições do Sol em diversos horários do dia e associá-las ao tamanho de sua própria sombra e da sombra de diferentes objetos. Terceiro, identificar diferentes tipos de rochas relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos. Quarto, identificar os diferentes usos do solo, plantação e extração de materiais, dentre outras possibilidades, reconhecendo a importância do solo para a vida. Quinto, identificar de que materiais, metais, madeira, vidro, são feitos os objetos que fazem parte da vida cotidiana e como esses objetos são utilizados e com quais materiais eram produzidos no passado. Sexto, identificar substâncias e misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo a sua composição. Sétimo, testar e relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. E oitavo, explicar os estados físicos da matéria e suas transformações com base em modelos de constituição submicroscópica. Eita, Pró, quanta coisa! Quanta coisa que a gente já viu, né? Quanta coisa que a gente já aprendeu. Porque aqui é só uma revisão, nós já vimos mais detalhadamente cada um desses objetivos, tá? E aí, eu trago então esse quadro, essa charge, que ela diz o seguinte, ó. Daqui, deu pra ver bem a expansão do universo e da estupidez humana. Pou, 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 bang, bang, bang. O telescópio Hubble completa 25 anos. Telescópio, né? Que é essa tecnologia, uma das tecnologias que a gente vai revisar e revisitar hoje, né? Que serve exatamente pra gente observar, né? Esses objetos que estão tão distantes, a longas distâncias de nós, como os corpos celestes, os planetas, as estrelas, né? Que estão tão distantes de nós. E ele faz uma crítica aqui, vocês percebem, desse telescópio, né? O Hubble, que é um telescópio importante, que fez, trouxe várias contribuições pra ciência, pra nossa compreensão do universo ao nosso redor e da nossa própria planeta. Mas ele traz também essa crítica, né? Eu já vi tanto sobre a expansão do universo, mas também essa expansão da estupidez humana. Que estupidez humana é essa que ele tá falando? Da violência, olha lá, né? Aqui embaixo ele traz, ó, pow, pow, bang, bang. Que isso? São aquelas sons, né? Que fazem uma relação com o quê? Com armas, né? Com a violência, com a destruição. E aí, então, que vamos pras nossas resoluções de questões, tá certo? Nós vamos ver aqui um pouquinho as questões no Jamboard agora, tá? Então, a Pró vai compartilhar com vocês aqui. Pra nós relembrarmos, começarmos essa revisão aqui, né? A gente vai relembrar um pouquinho sobre os movimentos que o nosso planeta e outros planetas também fazem, tá? Quais são esses movimentos? O movimento de rotação e o movimento de translação. O que é o movimento de rotação? É quando o nosso planeta ou os planetas, eles vão girar através do seu próprio eixo. Vão girar em torno de si mesmos, tá? E é importante a rotação, por quê, Pró? A rotação é essencial pra uma das consequências que ela traz junto com esse movimento. Que é, que são os dias e as noites. Nós só temos, né? Os dias e as noites graças a esse movimento da Terra, tá? Porque nesse movimento, uma parte, né? Do nosso planeta, ele vai estar ensolarado, recebendo os raios solares, né? As incidências da luz solar. E uma outra parte vai estar sem essa incidência direta da luz solar. Que vai fazer com que haja noite, ok? Então, qual é a consequência principal, vamos dizer assim, da rotação? A sequência de dias e noites. Tranquilo? E a translação, Pró? É o quê? A translação já é esse movimento que o nosso planeta e que os outros planetas fazem ao redor do Sol. Ao redor da nossa estrela. Ok? Esse é o movimento de translação, então. E esse movimento de translação faz com que a prova vai ampliar aqui agora essa outra imagem, certo? Faz com que a gente consiga, né? Observar que ao longo do ano, a luz do Sol, ela vai incidir de maneiras diferentes, né? Sobre a Terra, tá? Por quê? Porque a Terra tanto vai estar se movimentando em seu próprio eixo, como vai estar se movimentando ao redor do Sol. E o que a gente observa, então, como consequências, vamos pensar assim, do nosso movimento, do movimento do nosso planeta de translação? Então, a primeira consequência é a formação do ano. A gente só tem o ano, né? Um ano significa essa volta completa da Terra ao redor do Sol, que ela é de aproximadamente 365 dias. E nós temos também uma outra consequência, que são o quê? As nossas estações do ano. Por quê? Porque lembra que a Pró falou aqui nesse instante, que a luz do Sol, ela vai incidir de maneira diferente sobre o nosso planeta ao longo do tempo, ok? E é isso, por quê? Porque as posições do nosso planeta vai estar sendo modificada ao longo do tempo, porque ele está em constante movimento, né? Ao redor de si mesmo e ao redor do Sol, ok? Tranquilo até aqui, relembrado, rotação e translação? Vamos para as questões agora. O que a gente observa nessa primeira questão? O que ela traz, né? De novo, de diferente para nós? Ela vai nos mostrar o seguinte, olha só, que movimento é esse? Olha essa setinha circulando aí, né? Esse movimento do nosso planeta ao redor dele mesmo. Quando o nosso planeta gira ao redor dele mesmo, qual é o nome desse movimento? Vamos relembrar? Vimos agora, né? Então, olha o que a questão diz. Os diferentes movimentos do nosso planeta criam uma série de fenômenos. A figura ilustra um desses movimentos. Já identificamos que movimento é esse? Vamos até anotar aqui, né? Qual é o movimento quando o nosso planeta gira ao redor dele mesmo? É a rotação, certo? Então, nós já vimos que o movimento é o movimento de rotação, certo? O que ele quer, então? O movimento apresentado determina os ou as o quê? O que é que a rotação, ela determina? A gente já viu. Só que a Pró, ao invés de falar o termo determina, a Pró diz que eram as consequências. Quais eram as consequências da rotação? Os dias e as noites, tranquilo? Qual dessas alternativas tem essa opção? A letra, a alternativa B, né? Os dias e as noites. Tranquilo? Ok? As fases da Lua? Não, porque aí seriam os movimentos da Lua, né? As estações do ano? Não. Por que as estações do ano? Não. Porque a gente viu que as estações do ano, elas são determinadas pelo movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol. E os períodos de chuva e de seca, tem muita relação com as estações do ano, não é verdade? Então, se tem muita relação com as estações do ano, o que acontece? Elas também são efeitos e consequências do quê? Da translação e não da rotação, como a gente está vendo aí. Uma outra questão. Não é saudável resistir às transformações, pois isso significa estar em descompasso com o próprio tempo. O fenômeno no qual novos produtos ou processos extinguem sistemas, empresas e itens completos. O economista austríaco Josef Skunter chamou de destruição criativa. Exemplos dessa extinção são os aparelhos de fax, as antigas agendas eletrônicas, as listas telefônicas de papel, dentre outros. Então, aqui, nesse textinho, é dito sobre o quê? Sobre as transformações. E essas transformações tecnológicas, muitas vezes, elas são chamadas por esse economista de destruições criativas. E aí a pergunta é a seguinte, esses exemplos de destruição criativa estão relacionados a... Quais foram os exemplos que ele deu? As agendas eletrônicas, as listas telefônicas de papel, os aparelhos de fax, certo? Deixaram de existir, né? Por quê? Porque hoje em dia nós temos outras tecnologias, não é? E essas tecnologias outras, elas vieram a partir do quê? Né? Vamos ler? A letra A. Surgimento e popularização do uso da internet. Pode ser. Baixa postura, procura por aparelhos de fax e agendas eletrônicas. Desenvolvimento de redes de comunicação locais fechadas. Dificuldade encontrada no uso das listas telefônicas de papel. O que a gente observa aqui? Qual dessas alternativas é a melhor, né? É a mais adequada para a gente pensar nesses exemplos de destruição criativa? A letra A, não é? Por quê? Porque desde o advento, né? E popularização da internet, todos esses aparelhos, todas essas tecnologias, elas foram substituídas. Não é verdade? E a gente foi percebendo isso ao longo, né? Do tempo. E aí então aqui, voltando para o nosso olhar mais específico para a Terra, né? Então, se olharmos todos os dias na região do céu, onde o Sol se põe, logo ao anotecer, perceberemos que, de tempos em tempos, uma constelação diferente será vista ali. As constelações se sucedem de modo que a mesma constelação, isso é interessante, olha só. A mesma constelação só poderá ser vista novamente naquela posição e naquele horário depois de um ano. Olha o detalhe aí, hein? A gente só vê... Ah, eu tô vendo a constelação de escorpião. A gente só vai ver essa constelação naquela posição, naquele mesmo horário, só no próximo ano. Então, a constelação que eu vejo hoje, na posição em que eu estou hoje, eu só verei o ano que vem, nesse mesmo horário, certo? A causa desse fenômeno é o quê? É U ou A? Letra A. A forma circular da órbita da Terra ao redor do Sol. Será que a órbita da nossa Terra tem a ver com essa observação? A forma dela tem a ver com essa mudança de posição? A forma não é a forma, né? E a forma desse movimento, ela é circular? Dessa órbita, ela é circular? Também não. Ela é elíptica, tá bom? Então, letra B. Movimento de translação da Terra ao redor do Sol. Pode ser. Por que pode ser, Pró? Porque aqui na questão ele tá falando sobre o ano. E qual é a consequência da translação? Não é o ano? Letra C. Movimento da rotação da Terra em torno de si mesma. O movimento de rotação da Terra, ele vai ter uma relação com os dias e as noites, né? Mas vai interferir na forma da constelação que a gente vê pra daqui ao mano? Acho que não, né? Inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano da órbita. Também não. Então, qual é a melhor opção aqui que nós temos? O movimento de translação, a letra B. Tranquilo até aqui? Vamos seguindo. Essa questão, ela diz o seguinte, ó. Complete o texto a seguir e assinale a alternativa que contém a sequência correta das palavras. Então, a gente vai fazer duas coisas. Então, sempre que vocês forem fazer, responder alguma questão, fiquem atentos a isso, tá? A gente tem que responder de acordo ao que tá sendo solicitado. E muitas vezes, seguindo a ordem do que está sendo solicitado na questão, tá bom? Nessa daqui, ela pede duas coisas. A primeira, completar o texto. Então, a gente vai completar esse texto, onde tem esses espaços aqui, ó, em branco, certo? A prova vai dar uma ampliada aqui, pra gente ler melhor. Então, ela diz o seguinte, a, tarararará, da terra dura aproximadamente, tararararararará. Esse movimento permite a contagem do tarararararará. E é responsável pelos dias e as noites. Opa! Teve um detalhe aqui, eu não sei ainda o que é a, mas eu acho que eu sei. O que que acontece aqui, ó? Ele tá falando que é um movimento. Beleza? Opa, desculpa. É um movimento. Além disso, ele tá falando o quê? Que esse movimento é responsável pelos dias e pelas noites. Qual é o movimento responsável pelos dias e pelas noites? Translação, revolução, rotação. Qual é o movimento? Rotação. Então, o que a gente vai preencher aqui nesse espaço? Rotação. Tranquilo? Vamos seguindo. Então, a gente já sabe, ó. A rotação da Terra dura aproximadamente quanto tempo? Um dia. Dura quanto tempo? 24 horas, não é isso? Então, dura aproximadamente o quê? 24 horas. Esse movimento, que é a rotação, permite a contagem do mês, do tempo, do ano, do quê? Do tempo, né? Além disso, além dessa contagem do tempo, ele é responsável também pelos dias e pelas noites. Então, a contagem do tempo. Quando a gente observa aqui as alternativas, quais das alternativas tem na ordem, certo? Lembra, na sequência, na ordem, rotação, 24 horas e tempo, a letra o quê? A letra é. Então, qual é a alternativa que nós vamos marcar? A letra é. Deu para entender? Tranquilo até aqui? Tudo bem? Então, vamos seguindo. Agora, a gente vai revisar aqui um pouquinho mais. E o que a gente vai revisar? Primeiro, revisar matéria. Quando a gente estuda sobre matéria, a gente viu sobre matéria, a gente observou que matéria, ela tem volume, ou seja, ela ocupa lugar no espaço e ela tem massa. Em quilogramas, em gramas, mas ela é medida, né? Ela tem massa. Além disso, que a matéria, ela é constituída pelo quê? Por átomos, né? E esses átomos, muitas vezes, eles estão representados na tabela periódica, não é isso? Através dos elementos químicos, como por exemplo aqui, cálcio, que é esse símbolo do CA, e o sódio, NA. Tranquilo até aqui? Relembrado isso? Vamos seguindo, então, mais um pouco. A gente relembra também, que a gente viu sobre substâncias e misturas. E dentro das substâncias, o que a gente viu? Que as substâncias, elas são, na verdade, um rearranjo entre átomos. Então, a ligação entre átomos, né? E que átomos iguais, quando eles se ligam, quando eles se arranjam, né? Eles vão formar substâncias simples, do tipo pura. E, quando são átomos diferentes, como por exemplo aqui, a água, H2O, eles vão formar uma substância pura composta. Certo? E a gente viu também, que as misturas, elas são o quê? Uma mistura, ela vai ser, quando a gente tem diversas substâncias, ou pelo menos, duas ou mais substâncias, né? Diferentes, misturadas, unidas entre si, tá? Isso vai gerar uma mistura. Certo? Relembrado isso também? Então, vamos seguindo mais um pouco. O que a gente viu também? Os estados físicos, né? Da matéria. Quais são os estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. Existem outros. Mas aqui, pra nossa compreensão, já é suficiente, né? Nós entendermos que existem três estados físicos da matéria. O estado físico sólido, ele tem uma forma definida, e ele tem também o quê? Um volume definido, né? E o líquido, e eles estão organizados, né? As partículas estão bem organizadas e bem juntas. Já o líquido, esse volume vai ser definido, mas a forma vai ser variável. Vai depender do que ele está, onde ele está sendo posto, né? Se eu coloco um litro de água num jarro que é circular, né? Ele vai ser circular, vai ter essa forma circular. Se eu coloco o mesmo jarro em um recipiente que vai ser quadrado, ele vai ter essa forma quadrada, certo? Então a forma vai variar, mas o volume, ele vai ser definido. Continua sendo um litro, no exemplo que é pra ver. E quando a gente pensa em gases, né? A gente observa o quê? Que tanto a forma quanto o volume, eles vão ser variáveis, tá? Eles não vão ser definidos, bem definidos, ok? O que a gente viu mais, né? E que a gente precisa relembrar aqui um pouquinho, nós vimos sobre os estados físicos, as mudanças de estado físico da matéria. Não foi mesmo? E a gente viu que, dentro dessas mudanças de estado físico, nós vimos que existe uma mudança de sólido para líquido, que é o que a gente chama de fusão. De líquido para gasoso, evaporação. E todo esse movimento de sair do sólido para o líquido, e do depois, para o gasoso, vai ser sempre associado a um aumento de quê? Da temperatura. Vou estar aquecendo aquela matéria, certo? Quando a gente vê um processo inverso, ou seja, uma diminuição da temperatura, um resfriamento, eu então, quando saio do gasoso, né? Essa matéria sai do gasoso e vai para líquido, o que que acontece é uma mudança chamada condensação. E do líquido para o sólido, o mais fácil de todos, solidificação. Tranquilo até aqui? Relembrado isso? Então, vamos lá. E a gente viu também as transformações da matéria. Existem as mudanças de estado físico, continua tendo aquela mesma composição, mas são estados físicos diferentes, sólido, líquido ou gasoso. E aqui a gente está falando de transformação da matéria. O que é essa transformação da matéria? Ela pode ser física ou química. Qual a diferença entre elas? A diferença é que a transformação física da matéria, ela não vai mudar a composição da matéria. Por exemplo, se eu pego uma madeira, né? De uma árvore e corto ela em pedaços menores, deixou de ser madeira? Não. A composição continua a mesma, talvez em formato diferente, né? Isso, então, é uma transformação física. Mas quando eu pego essa mesma madeira e queimo, e acendo uma fogueira vai continuar sendo madeira ou no final dessa fogueira vai ter ali cinzas? Vai ter uma transformação, então, química, certo? Então, existem transformações que vão ser físicas e transformações que vão ser químicas. Tranquilo até aqui? Vamos agora para as nossas, né? Nossa atividade. Quando observamos o processo de decomposição da maçã, como está aqui nessa imagem, que é realizado por seres vivos chamados de fungos e bactérias decompositores, percebemos que está ocorrendo um tipo de transformação da matéria. Que transformação é essa? Ela é química ou ela é física? A maçã, depois de apodrecer, ela vai ser sempre maçã? Ou quando ela apodrece, ela vai se transformar em um outro composto? Ela vai ter uma transformação de um outro composto, não é verdade? Então, essa transformação vai ser o quê? Química. Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Então, alimentos enlatados, se bem acondicionados e fechados, duram muito tempo em temperatura ambiente. Entretanto, depois de abertos, devem ser guardados na geladeira para melhor conservação. Esse procedimento conserva o alimento por mais tempo. Por quê? Por que botar o alimento na geladeira conserva o alimento por mais tempo? Porque aumenta a umidade? Fica mais úmido o alimento? Será que isso ajuda, isso conserva o alimento? Não. Isso não vai auxiliar. Reduz o contato com a luz? Não. Quando a gente liga, a geladeira está ligada. Então, não vai ser a luz que vai interferir. Evita a ocorrência de oxidação? Não necessariamente. Retarda o crescimento de micro-organismos? Possivelmente é essa a questão. Por quê? Porque os micro-organismos, bactérias e fungos, que fazem a decomposição dos nossos alimentos, como é que eles vão funcionar? Na geladeira, com a temperatura mais baixa, eles vão reagir de uma maneira mais lenta. As reações que eles fazem vão ser mais lentas. Por isso, então, vai retardar o crescimento de micro-organismos. Pensando aqui, já nas rochas e nas transformações químicas e físicas que acontecem nas rochas. Nós temos três tipos de rochas, não é mesmo? Ígneas, metamórficas e sedimentares. E nessa questão diz o seguinte, em 2013, a revista Ciência Hoje publicou um artigo sobre as rochas de bilhões de anos em que, em um trecho, afirmava que as rochas mais antigas do nosso país e também da América do Sul são tonalitos gnaises, que ficam na região da Serra Caiada, no Rio Grande do Norte. A 100 quilômetros de Natal, há 100 anos, essas rochas foram datadas com 3,5 bilhões de anos. A palavra que está destacada no trecho acima é o nome de uma rocha, que é essa aqui, gnaise. Como podemos classificar essa rocha? Antes da gente classificar ela, se metamórfica, magmática, ígnea, sedimentar, a gente tem que olhar essa imagem aqui, nessa imagem é um granito que sofre uma transformação e nessa transformação, por conta de altas pressões e altas temperaturas, essa rocha, então, passa a ser chamada de gnaise. Então, se houve uma transformação nessa rocha, a gente diz, então, que houve o quê? Essa rocha gnaise, ela vai ser uma rocha metamórfica, que é a letra A. Próxima questão. O processo de transformação das rochas pré-existentes formou as chamadas rochas metamórficas. Sobre esse processo, também chamado de metamorfização, é correto afirmar que acontecem próximos à crosta terrestre, é oriundo exclusivamente de regiões oceânicas, só atuam em rochas magmáticas, ocorrem somente em locais de alta pressão e com temperaturas elevadas. E aí, então, o que vocês acham? As modificações nessas rochas, elas vão depender de alta pressão e de altas temperaturas. Letra D. Falando um pouco sobre intemperismo, a gente precisa relembrar que intemperismo é esse processo físico, esse processo que altera física e quimicamente as rochas e os seus minerais. E esses processos podem ser químicos, físicos ou biológicos. E aí, então, nessa última questão, observe a imagem a seguir. A rocha acima, representada, passa por alterações em suas estruturas, configurando um exemplo de intemperismo, biológico, químico, físico ou climático. Quando a gente olha para essa rocha e olha para essas três imagens aqui, qual que mais se parece com ela? Qual que mais se parece? É o intemperismo físico, não é? Que são esses, são causadas pelo quê? Pelas temperaturas, né? As mudanças bruscas de temperatura, normalmente, que fazem o quê? Com que essa rocha se fragmente, tá? Então, a alternativa adequada aqui seria o intemperismo físico. Finalizando a nossa aula, trazendo aqui apenas a nossa resumo da nossa aula, né? Nós vimos que o telescópio, ele é uma tecnologia importante para esse estudo do universo, estudo do céu, né? Inclusive, para a gente compreender um pouco melhor os movimentos dos planetas, né? A matéria e as suas transformações, que essas transformações, elas podem ser químicas ou físicas e as mudanças de estado físico, né? E vimos também um pouco sobre as rochas e solos, que fazem parte do quê? Da litosfera e sobre elas, né? Principalmente sobre o solo, vai o quê? A vida vai acontecer, tá? Agora é a sua vez de fazer as atividades, estudar um pouco mais, de tirar suas dúvidas, de pesquisar. E eu finalizo por aqui, agradeço, peço que se cuidem, que bebam mágoa, usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho!